E aí galera, Trunks, Peter aqui, hoje vamos fazer um vídeo mais calmo, mais gilete, a gente vai ver o antes e o depois dos Guardiões da Galáxia a produção me mandou um vídeo que eu ainda não vi, logicamente, vou reagir junto com vocês, a gente vai ver junto os momentos antes e depois dos Guardiões da Galáxia que a gente conhece tanto, tão bem aliás, o Guardiões da Galáxia, esse que foi o 3, o volume 3 engavetado porque acho que todo mundo já sabe, o James Gunn foi demitido por tweets mequetrefs, a gente já sabe o que ele fez, mandou uns tweets lá, desenterraram aqueles tweets dele de 10 anos atrás, enfim é, na hora, até hoje eu tô indeciso o que eu acho disso, sabe, cara, foi 10 anos atrás que o cara fez aqueles posts e eu acho que a pessoa muda em 10 anos, enfim, eu acho que não deveria ter demitido o cara no final das contas mas também não culpa a Disney por isso, dá mais uma empresa que, cara, logicamente, preza pela idoneidade preza por esse tipo de coisa, então, assim, não vou culpar nenhum deles só que, James Gunn é esse, né, que foi contratado pela DC, vai ser o próximo diretor e escritor de Esquadrão Suicida olha como é que o mundo dá voltas, né, cara, enfim, e vai ser o reboot de Esquadrão Suicida mas eu não vim pra falar de Esquadrão Suicida vamos ver o antes e o depois, o momento de antes e o depois de cada Guardiões da Galáxia Will, bota um, bota um entretenimento aí de, de, de Marvel, Marvel, entretenimento de Marvel, tá bom hoje, hein Chega, Will, tá bom, cara, pô, vamos lá, vamos lá, pegar meu keyboard, valendo ah, vai ser uma sequência de, de momentos, né, dos sets, vai ser bacana, é bacana ver esse lado deles o Groot foi um ator muito bem pago, hein cara, eu nunca tinha visto o Chris Pratt assim tava com 22, hoje ele tá com 38 eu sei que ele teve uma época que ele foi bem gordo, né, cara e assim, quando que o ator, nessa época, assim, com 22 anos, começando a carreira imaginaria que ele faria tanto sucesso mais pra frente isso aqui é bacana, cara, assim, tipo, a carreira do cara tem uma virada astronômica literalmente, né olha aí, olha ele gordão os caras Parkes Recreation, eu não lembro, mas os caras Parkes Recreation é um nome de seriado caramba, os caras chamaram ele, confiaram que o cara ia entrar no shape olha como ele tava, galera olha isso, cara, o cara entrou no shape legal, foi bacana, né, ver essa transformação aqui foi a foto mais nova que eu vi dele é um cara cristão temente a Deus, ele mas um cara show de bola, né, galera, assim, ele é muito gente boa o que ele faz? o que ele faz? a cena foi ótima, né Gamora cara, assim, a Zoe Saldana não tem nem o que falar, eu acho ela muito charmosa, charmosa demais olha ela com 20 anos, hoje ela tá com 39, galera e assim, igual o vinho, né, cara, ela envelheceu e ficou mais bonita, né galera, eu não sabia que ela tinha feito Avatar, eu não tinha me tocado nisso, cara, eu tô chocado, eu não tinha noção que ela tinha feito Avatar caramba, ela tava azul num e depois verde na outra loucura, hein, ela é boa pra fazer cores olha lá, a molequinha meio que é trefa, olha lá cresceu e ficou mulherão, aí ela cantou assim imagina a quantidade de tempo que ela não gasta pra fazer essas maquiagens, cara, é muito tempo, tipo assim, os caras ficam 4, 5 horas se maquiando pra gravar poucas cenas durante o dia minha irmã é um monstro, straight A's, presidente de classe, nunca farta, pele com fria, bonita, bonita talvez ela seja matura talvez você tenha você certamente tem agora é nebulosa, hein vocês são tão interessantes e engraçados uau nebulosa quando eu tinha um amigo imaginário não, não, não é isso o doctor raggedy meu doctor raggedy eu senti que eu estava recebendo regras porque o diretor Karen Gillan com 22 e hoje com 30 pô, mudou muito pouco, cara eu sei o seguinte essa maquiagem ela já tinha dito que demorava cerca de 6 a 8 horas agora você imagina você sentado, cara com dor nas costas, fazendo maquiagem tudo bem, pô, Peter, mas ela tá ganhando milhões eu também ia ficar feliz da vida naquela maquiagem como ela fica, mas cara, gasta muito tempo tem gente que desiste de papel como o Caveira Vermelha do Guerra Infinita ele não quis voltar por causa daquela maquiagem desculpa o Caveira Vermelha do primeiro filme do primeiro Vingador ele não quis voltar em Guerra Infinita aquele Caveira Vermelha é outro ator por causa da maquiagem não aguentava mais eu tô muito orgulhosa por causa da minha experiência eu tô muito orgulhosa eu tô muito orgulhosa o que você tá usando? importante eu vi que eu tava metendo quando ela sai do set vestido de nebulosa Ih, vamos, vamos comer o Mc Doncs ela para no Drive-Thru e pede Mac Don deve ser engraçado isso é muito bonito também, né? gente não tem noção sem maquiagem olha como que ela tá bacana cara E ela conseguiu realmente passar um ar de durona Eu gostei muito disso no filme dos Guardiões Ela é rata, ela é sexy Eu engolhi, eu engolhi Essa é Mantis Vamos pra Mantis, vamos pra Mantis A Mantis eu sei que também é uma mulher muito sensual Tá com 31 hoje Ficou bem diferente também Tem uns que me perguntam, cara, como é que não botaram o Thanos pra dormir, né? Quando ela botou a mão na cabeça dele Na boa, galera, como? Por que que o Piracuil não pegou a manopla dele? Pô, ele teve chance Não, brincadeira, rapaz, para com isso, hein? Muito bonito, hein? O Drax Drax, ó, Drax era o... WWE, casca grossa Meu irmão, cara Ali ele tava muito forte Muito, muito A gente tava com 49 hoje, cara Tava com 33 ali, olha lá Tinha cabelo Tinha cabelo Cara, eu não sabia que ele tava com 49 não Ou seja, dava pra chegar nos 49 gigantes também Olha lá, já começou a ficar gigantão ali, olha lá Olha lá, esse aqui é porrada de... Muita gente fala que o Drax é falso, né, cara? Mas os caras se machucam, com certeza também Ele foi um mega astro também E ele foi um dos que ficou bastante ressentido, galera Com a saída do James Gunn Por ele ele parava Aí, esse é o... O Bradley Cooper Tá com 43 hoje, ele tava com 24 Eu conheci esse cara no seriado Aliens Não sei quem assistiu Aliens, do J.J. Abrams Mas eu conheci, eu vi esse cara no seriado Aliens Eu até achei que a Jennifer Gardner Ia ser muito mais mega estrela do que ele Mas acabou que ele despontou, né Ela fez até Electra naquela época lá, nos filmes Conseguiu fazer alguns dos outros filmes Mas sem muita expressão Esse cara hoje, tipo, é mega estrela de Hollywood Com certeza Ai, o Rocket é tipo uma pinta, rapaz Tá achando o que? Parecia, né, brói? Esse sorrisinho Groot, Groot ou Vin Diesel? Eles mexem, eles mexem no pitch da voz Caramba, Vin Diesel Sabe onde eu conheci o Vin Diesel? Pela primeira vez que eu vi Eu vi a estreia dele Foi no Soldado Ryan, cara Né, o resgate do Soldado Ryan Ele tava lá Ah, ele com o Stan Lee Maneiro ver ele com o Stan Lee Isso são as fotos do XXX, né Tá fazendo um novo XXX agora também Irado, galera Muito maneiro ver essa galera nova A evolução dos atores, cara Onde eles chegaram E, porra, assim E, cara, assim Vale a pena, de repente, fazer um só do Tony Stark Do Robert Downey Jr Porque eu acompanhei a carreira do Robert Downey Jr Então, pra mim, é uma referência Porque ele foi uma mega estrela Naquela época adolescente dele Que fazia vários filmes Aqueles filmes estilo Sessão da Tarde, né De namorado, de romance, assim Era bem bacana De repente ele se afundou, cara Se afundou na carreira dele Ninguém chamava mais nada Ele tava falido Aí o cara deu uma chance pra ele Colocou ele pra ser o Tony Stark E, meu irmão, o cara despontou Hoje eu vou tomar bem pago do mundo Só isso 50 milhões de dólares O último cachê dele Aliás, 50 milhões de dólares Os dois últimos 50 milhões de dólares Depois 50 milhões de dólares também Os dois Vingadores Os últimos Vingadores Então o cara tem uma história de vida Fabulosa E é bacana ver essa galera Evoluindo Ver eles progredindo Enfim, cara Tô muito curioso pra ver Essa evolução do MCU Cósmico Agora com os Eternos E o Guardiões da Galáxia Vol. 3 Tá engavetado Mas vai sair também Só que tá difícil Achar alguém que queira assumir O roteiro do James Gunn Porque é engraçado Que a Disney demitiu o James Gunn E acabou ficando com o roteiro dele Então acho que vão Realmente fazer uma história nova Porque vai ser complicado Trabalhar no clima do James Gunn Ainda mais o Drax Ele ficou totalmente abalado Com a saída do James Gunn Todo mundo era amigo do James Gunn Na verdade é essa É o que eu falei, cara Dez anos Dá pra mudar uma pessoa Pra caramba Lógico Eu respeito você Caso você ache que não Que ele tinha que sair Não tinha que amar um emprego Em lugar nenhum Eu respeito e acho que você Tá certo em pensar isso E acho que a pessoa que pensa Não, acho que ele mudou Ele poderia ter Continuado Também respeito Acho que Essa é a opinião que cabe Pros dois casos Enfim Galera, muito obrigado Não esquece o joinha Se inscreve aqui Sua inscrição é forte Da casa ajuda muito A sua inscrição Tá me ajudando muito Obrigado de coração Abraço Fui Tchau Tchau